Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Amanda, esse é o canal Uma Crente Diferente e está começando mais um vídeo aqui pra vocês, então deixa o like aí, tá bom? Me segue lá no Instagram, é amandacureza.oficial, eu estou por lá. Hoje eu estou aqui pra gravar um vídeo do blush da Ruby Rose, gente. Eu comprei esse blush aqui na lojinha Mais Make, eu vou deixar o link na descrição pra você entrar. Eu paguei R$10,00 nele e hoje eu vou fazer a resenha com vocês aqui no canal pra ver se ele presta ou não, presta se ele é bom ou não. É assim, deixa eu mostrar pra vocês. Ai, a luz tá muito... Tá vendo? Essa cor aqui, olha. E eu vou usar esse pincel aqui, gente. Ó, que ele é mais deitadinho, ó. Dá pra ver? Tá vendo? Eu vou usar ele e vamos ver, gente, se tem pigmento... É pigmento que fala, gente? Não sei. Vamos ver, tem um espelho aqui do meu lado, eu vou usar ele. Vou estar olhando também pra tela do celular, porque eu estou usando o celular, estou testando o meu iPhone e vamos ver se ele é bom pra gravar ou não. Então, às vezes, eu vou olhar pra câmera do celular, tá bom? Então, deixa eu arrumar meu cabelo aqui. Vou usar aqui. Só estou com base e pão no rosto. Esse som no fundo aí, gente, é o Azar, porque você tá escutando musiquinha. Então, pra gravar vídeo, às vezes, tem que ser assim, tá? Vamos lá. Vou passar, já peguei, ó. Vamos passar aqui. Vamos fazer a bochechinha. Olha isso, gente. Olha que pigmentação. Gente, eu não sei passar esses negócios, mas... Deixa eu olhar aqui. Eles falam que tem que fazer assim, ó. Vou passar só um pouquinho, só pra testar mesmo, tá, gente? Gente, olha a pigmentação. Olha. Cheiroso. Vamos fazer o outro lado. Gente, muito pigmentado. Olha. Não sei passar mais. Olha isso. Não sei maquiagem, gente. Não sei. Olha. Gente, muito pigmentado. Ó, amei. Olha. Ó. Ó. Deixa eu ver aqui. Nossa. E olha, parece que ele dá pra fazer até contorno, né? Vamos testar ele como contorno. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui, ó. 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 Gente, amei. Não largo mais, Ruby Rose. Amei, gente. Olha isso. Ah, tá. Ele é da Ruby Rose. Ele é o B6, tá bom? Ó, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Ah, não vai dar pra ver. Foca. Foca. Ele é o da Ruby Rose, o B6, se você quiser saber, tá bom? Gente, eu amei. Olha isso, gente. Olha, olha. 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 Olha isso. Amei, amei, Ruby Rose. Então, gente, eu vim fazer essa resenha pra vocês. Eu amei, tá? Paguei R$10,00 na lojinha da Mais Make. Se você quiser ir lá, vai lá, gente. Ela fica lá no Minas Shopping aqui de BH, tá? É só você ir lá que você vai amar os produtos de lá. Aqui no canal também tem vídeo que eu fiz mostrando comprinhas da loja Mais Make. Vai ter mais comprinhas também, tá? Já tem outras lojas aí que eu quero visitar, que eu já conheci pelo Instagram e eu quero ir lá. Então é isso. Um super beijo. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e tchau. Tchau, gente. Fui.